Amados de Deus, a paz do Senhor Jesus, olha esse hino Se fosse pra falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor É lindo demais, né? Que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor, pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo Cordeiro Santo Imaculado Senhor Jesus Prazer grande estar com vocês mais uma vez nesta oração da manhã Quero desejar felicidade A Deus pedi que abençoe vocês de uma maneira tremenda e extraordinária Hoje é um dia muito especial pra mim, dia 6 de dezembro É o aniversário da minha esposa, a pastora Jó Sanete Hoje é o aniversário dela, completando mais um aninho de vida, né? Ontem, no culto de Santa Ceia, a nossa igreja, a Pão da Vida, fez uma homenagem linda a ela Ela é uma pastora muito amada pela igreja, pela sua dedicação à obra Pela sua amizade, pelo seu companheirismo E eu, como esposo, e acima de tudo, grato a Deus pela vida dela Quero aqui já começar nesta manhã, parabenizando ela, desejando muitas felicidades E você deve estar perguntando, onde está ela, pastor? Ela não está fazendo o eixo comigo, porque teve um dia cansativo E eu preferi deixar ela dormindo, descansando mais um pouco, né? Eu vou aproveitar esse dia pra ficar do lado dela o dia todo, né? Daqui a pouco nós vamos estar no culto do lar E com certeza ela deve aparecer pelo culto do lar Ela não gosta de homenagem, não gosta que fale, né? Ela não gosta nem de receber parabéns, mas a igreja faz, né? Eu quero agradecer a vocês que amam ela Que admiram ela pela mulher de Deus que ela é Pela pastora que ela é, dedicada, amorosa com a igreja Amados, eu tenho uma mensagem pra falar E essa mensagem, ela vai trazer... Sim, deixa eu falar, pra quem não sabe, né? Essa cantora aí é a Magleise Magleise Cristina da cidade de Pareilhas Aqui no estado do Rio Grande do Norte É a esposa do Sargento Severino A mãe da Maíra Uma benção de Deus A nossa igreja aprendeu a amar essa família Bom, deixa eu entrar na mensagem agora Porque nessa mensagem eu quero falar a respeito De muitas coisas que a gente tem na vida E que às vezes não dá o valor real que essas coisas merecem Eu quero falar, meus amados, por exemplo De pessoas que amam o dinheiro E pelo dinheiro Eles são capazes de sacrificar amizades Talvez você seja uma dessas pessoas que já Teve uma amizade Digamos assim Destruída ou abalada Por causa do dinheiro Hebreus capítulo 13, versículo 5 Diz Concebem-se livres do amor ao dinheiro E contentem-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei A palavra de Deus Ela é muito sincera Pura E inerrante Quando Deus diz assim Que Nós não devemos levar os nossos irmãos na justiça Por que isso? Porque Deus diz assim Se vocês vão sentar no trono E julgar as tribos de Israel Como é que vocês vão pegar os problemas de vocês E levar para a justiça Onde O ímpio vai julgar vocês que são justos Deus até diz É melhor você perder Do que tentar ganhar Levando o irmão seu na justiça E a opinião de Deus E a opinião de Deus Ela é soberana Deve ser respeitada dessa maneira Em outras Em outras Análises Nós podemos dizer assim Quanto custa uma amizade? Quanto ela vale? Mas você vai dizer Pastor E se essa pessoa que Está me devendo Essa pessoa que aprontou comigo É um mau caráter É uma pessoa que Sabe Não tem personalidade Uma pessoa que não respeita As suas amizades Mas aí é onde entra Você ser O exemplo de vida Na vida dessa pessoa Porque amados Não adianta A gente quando dá Um exemplo de vida Isso tem um valor Imensurável Um valor muito grande Na vida das pessoas Quando nós fazemos isso Nós vamos perceber Que essas pessoas Serão abaladas Porque Deus diz Que nós somos Sal da terra E luz do mundo E que a luz Não é para colocar Debaixo da mesa Mas no velador Quer dizer Num lugar Onde ela possa iluminar Então a minha vida A sua vida Ela só vai conseguir Iluminar a vida De outras pessoas Se nós tivermos Com um comportamento Cristão Se nós formos Pessoas que realmente Têm amor no coração Às vezes você Vai levar uma pessoa Na justiça Que tinha você Como irmão Como uma pessoa Que deveria amá-la Respeitá-la E uma série de coisas Deixa eu mudar Só aqui A data aqui Amados Porque hoje é seis E está dia cinco Aqui Deixa eu botar dia seis Aqui Eu esqueci É dia seis Hoje Aniversário da minha neguinha Dia cinco Dia de ontem Era o aniversário Da minha mãe A minha mãe Que está com Jesus Partiu para a glória Maria Isaura Oliveira Silva Conhecida como Dona Lourinho Eu quando a minha mãe Estava viva Eu comemorava O aniversário dela Com a família Dia cinco E aí da pastora Jossanete Dia seis Mas ela deixou Um grande exemplo De vida Bom Vamos falar da vida As nossas vidas Elas são Ela é rápida Ela é passageira E nós ficamos conhecidos Pelo que nós somos Pela nossa essência Pelo exemplo de Deus Que nós somos Então muitas pessoas Valorizam os bens materiais E Deus diz A Timóteo O apóstolo Paulo Falando a Timóteo Esperado pelo Espírito Santo Diz O amor ao dinheiro É raiz de todo mal E você sabe Que o amor ao dinheiro Não é você ter dinheiro Porque muitas pessoas Têm dinheiro E abençoam muitas vidas Abençoam a obra de Deus E abençoam muitas vidas É o amor a esse dinheiro Porque o amor ao dinheiro Faz com que você Deixe de ser o ser humano Que você deve ser É assim ou não é Meus amados O amor ao dinheiro Rompe as amizades Né Às vezes Amizade entre pais e filhos Entre irmãos Amizade familiar O amor ao dinheiro Às vezes Sacrifica Até o amor Do esposo Pela esposa Quantos casais Não tem que abalar Um seu casamento E chegaram até Se separar Por causa do dinheiro E o dinheiro A palavra de Deus Diz que o amor ao dinheiro É a raiz de todo mal E esse todo mal Ele se refere A muitas coisas A corrupção Que Deus detesta Abomina Né Ao roubo É verdade O amor ao dinheiro Provoca Meu Deus do céu Não vou nem falar Para não estragar o nosso dia Mas provoca Todo tipo de coisa Que você pode imaginar Não preciso dizer Você sabe Né Para não falar Vamos falar de coisas trágicas Logo no amanhecer do dia Vamos falar do que é bom Vamos falar do amor de Deus Aí o que é que Deus diz Deus diz Buscai Mateus 6,33 Buscai o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Deus está dizendo Se você priorizar Na sua vida O reino de Deus E a sua justiça A justiça de Deus São os preceitos de Deus São as determinações de Deus E a justiça de Deus É uma justiça pura É diferente da nossa justiça O que é a nossa justiça? A nossa justiça Como diz Isaías É trapo de imundícia Ou seja Deus está dizendo Sua justiça não vale nada E a gente não pode Questionar isso Ou pensar diferente Sobre isso Porque Deus está dizendo Sua justiça é trapo de imundícia Por que Deus diz isso? Porque a nossa justiça É parcial Se nós formos julgar Nós vamos querer proteger Aqueles que são nossos Da nossa família Do nosso ciclo de amizade E da perda de ganho Para outras pessoas Que nós não conhecemos E Deus não é assim Deus ele é justo juiz E ele vai dar exatamente A sentença na medida certa Então hoje Nós vamos nessa palavra Falar sobre isso Do que nós devemos Fazer A palavra de hoje É Hebreus 13 5 Concebem-se Concebem-se Quer dizer Prossiga a vida Livres do amor ao dinheiro E contente-se com o que você tem Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Deus está dizendo assim Você será abençoado Porque eu estou presente Na sua vida Por amor ao dinheiro Vem a inveja Vem a contenda Vem os planos Desaprovados por Deus E tudo que a gente pode imaginar Por quê? Porque o amor ao dinheiro É raiz de todo mal Vamos orar Vamos pedir a Deus Corações sábios Vamos pedir a Deus Que olhe para nós E nos dê Corações Santos Vamos pedir ao nosso Senhor Que esteja presente Em nossas vidas Nessa oração Nós vamos dizer Senhor nosso Deus Nos dê Corações sábios Senhor Nos ensina Deus A viver A tua palavra Oh Deus Sabemos que muitas vezes Erramos Nos preocupamos Muitas vezes Deus não queremos Perder nada E na vida Daquele que segue A Jesus Cristo Muitas vezes Perder é ganhar Perdemos o orgulho Ganhamos mais intimidade Com o Senhor Perdemos a soberba E nos aproximamos Mais do Senhor Perdemos o desejo De vingança E os nossos corações Ficam mais próximos De Ti Deus Nos ensina Pai Nos ensina A caminhar Na tua presença Nos ensina Paizinho A sermos mansos E humildes De coração Nos ensina Pai A fazermos A sua vontade A vivermos O extraordinário Que o Senhor tem Para nossas vidas Sim Pai querido Nós queremos Fazer um pedido Nesta manhã Nesta oração Da manhã Queremos pedir Deus Que o Senhor Visite agora Todos os corações Carentes Carentes Do seu amor Da sua misericórdia Deus Carentes Do seu perdão Carentes Meu Pai Da sua sabedoria Derrama Paizinho querido Da tua sabedoria Derrama Saúde Deus Estende A tua mão Santa Soberana E poderosa Sobre a vida De todos Que nos escuta Agora E derrama Saúde Pai Tem filhos E filhas Que estão Tão cansados Deus Que já não Suporta Pai A caminhada Da vida Que tem Sofrido Tem chorado E Pai Eu sei Deus Que o Senhor Escuta Senhor O Senhor Escuta O choro O Senhor Recolhe As lágrimas Eu sei Disso Pai Mas eu quero Pedir um milagre Urgente Pai Um milagre Urgente Na vida Do teu Povo Deus Visita Agora o coração Da esposa Que está Se sentindo Sozinha Que está Preocupada Com Com seu Casamento Deus Com a ruína Da sua família Deus A tua palavra Diz que tu és Deus Que restaura A tua palavra Diz que o Senhor É o Deus Que faz nova Todas as coisas Renova o amor Neste casal Pai Renova o amor Dos filhos Pelos pais O Deus Coloca amor No coração Senhor De cada familiar De cada pai De cada mãe De cada filho De cada filha De cada avô De cada avó De cada tio E tia De cada primo Prima Senhor A família Precisa estar Fortalecida A família Deus Precisa De ti Deus Abre as Portas Senhor Para abençoar O teu povo Abre as portas De emprego Enche todos Da tua presença Olha para todos Com teu olhar Misericordioso Deus Colocamos na tua Presença hoje Cada um Que está aqui Comigo Cada irmão Cada irmã Pedimos Pai A tua bênção Sobre a vida Dos dizimistas Dos ofertantes Da tua obra Deus Teus filhos E filhas Que são pão Da vida De perto Ou a distância Que amam Essa obra Que oram Por ela Que pedem Por ela Deus Eu peço A recompensa Do céu É Paizinho Querido Recompensa Eles Atende Aqueles Que tem Votos E propósitos Com a casa Do pai Realiza O que estão Pedindo Para que saibam Que esta obra É tua Deus Nasceu No teu Coração Pai Dá força Ao cansado Liberdade Ao oprimido Faz Faz a tua Tua obra Em nossos Corações É o que Eu te peço E te agradeço No santo E poderoso Nome De Jesus Cristo Amém Meu pai Amém Amém Queridos Deus abençoe Viu Nos encontramos Daqui a pouco No culto do lar Compartilha este vídeo Manda esta oração Para pessoas Que você conhece Que também precisam Ser edificadas Pela palavra E aprender Da palavra De Deus Um abraço Muito carinhoso Parabéns Para minha neguinha Deus abençoe A vida de todos Nos encontramos Daqui a pouco Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar